Oi Piseira, e aí Piseira, vai me dizer, vai? Quero vir dizer, quero vir falar Que eu sou seu gostosão e só boto pra atorar Quero vir dizer, quero vir falar Tamo junto misturado e tomo em love até cansar Quero vir dizer, quero vir falar Que eu sou seu gostosão e só boto pra atorar Quero vir dizer, quero vir falar Tamo junto misturado e tomo em love até cansar Todo dia ela passava e me olhava Me desejando disfarçada pra eu não ver Tava carente de um cara como eu Pra lhe encher de amor e de prazer Aquele jão que ela tinha vacilou Deu bobeira e eu entrei Não cuidou, eu vou cuidar Eu sou a tampa da panela que faltava Agora na vida dela é só amor e cama e farra Quero vir dizer, quero vir falar Que eu sou seu gostosão e só boto pra atorar Quero vir dizer, quero vir falar Tamo junto misturado, então me love até cansar Eu quero vir dizer, eu quero vir falar Que eu sou seu gostosão e só boto pra atorar Quero vir dizer, quero vir falar Tamo junto misturado, então me love até cansar Setembro 2020, aí piseiro!